Esse vídeo subiu com restrição de idade, subiu com monetização toda alterada, realmente eu vou ter que fazer uma plataforma para as partes mais picantes aí subir na plataforma, enquanto isso não acontece, eu ainda preciso colocar, não coloquei o link no Telegram e nem o vídeo no Telegram, então eu estou colocando agora, nesse exato momento, o último vídeo no Telegram do que foi borrado, tem um outro vídeo que eu vou postar lá também do cremozinho pelado, colocando na cara do Bruno, na bunda, então subiu limitado, estou tentando editar de novo, estou até postando essa parte aqui e vou postar novamente com outro título, primeiro link da descrição é o Telegram, onde vai ter, enquanto não sai a plataforma lá, vai ter os vídeos mais pesados lá, as partes mais pesadas lá, E ainda tem algo melhor para vir né mano, que é esse terreno aqui que a gente futuramente, se Deus abençoar, eu profetizei, vai depender agora do tempo, a gente fazer uma estrutura para unir esses dois terrenos com um só, caraca que grandioso mano, Eu sou muito grato, sou muito grato por tudo que eu tenho, tudo que eu sou né, essa aqui é a nossa academia, lançou uma romba, Olha o Betão aí ó, Tá fazendo o que aí minha filha? E aí então, estou tentando lavar aqui as roupas, mas a máquina está travada velho, sério, será que você consegue me ajudar aqui, aproveitar que você está aqui né? Na realidade aqui tem um projeto galera, que é para não deixar mais lavarem roupa aqui, então eu vou pegar uma casa só para deixar os guarda-roupa, e deixar tipo um close de todos mano, sabe? Um espelhão, um espelhão para bater foto Estravou, mas e aí? Caraca, só porque você chegou aqui Mas aí, ninguém estava lavando roupa aí porque estava... Não estava, estava travada, até uns segundos atrás Sério? Meu Deus, você acordou agora? Foi nesse instante quase Caraca, você mata o Beto com esse... Caraca, eu fiz com cheiro da tomada Mas a gente estava tentando tirar também com cheiro da tomada e não consegui Só tirar e esperar 5 minutos Abriu Então na realidade eu quero fazer aqui na mansão tipo um... Olha que legal, que ideia legal Um quarto, uma casa né? Só para deixar a roupa de vocês É, um close de top né? Que legal, vou fazer isso, pegar uma... tem várias casas ali e fazer isso E aí, está de boa? Estava precisando de uma ajudinha aqui Ixi, eu não sou muito bom em lavar roupa não Nunca lavei Nunca? Quer aprender a lavar roupa comigo? Porra, como é? É sério, você tem que saber, você sabe fazer quase tudo, não sabe lavar roupa? Não, na realidade eu potencializo meu tempo né galera Meu tempo não... E desse aqui, querendo ou não Tem vezes que eu comprei cueca... Galera, eu sou assim Porque eu não queria lavar roupa Olha, eu não estava conseguindo lavar na máquina, eu estava lavando na mão Você sempre lava a roupa na máquina Ih, não usou a estampa não? Não, pelo contrário, eu lavo até melhor Olha Você lava aqui a roupa, entendeu? Só pegar... Você está com medo de mim? Pouco Você é banhida mano Não, a gente está aqui em uma coisa séria, entendeu? Você nunca lava uma roupa na minha vida, na mão Desse jeito não Eu já lavei várias, então eu posso ter ajudado né Primeiro a gente vai te deixar aqui em cima de água e tal Não é melhor ficar na frente não? Você quer ficar na frente é? Eu acho Você acha? Não vai dar ruim É? Eu acho Não, vai... Como que é? Sim, você vai pegar e tal... Faz assim... Isso aqui é o que? Só para? Está muito suja Estou vendo mano Sujou de coca, caiu coca em cima da minha toalha E faz isso? Sim Sim Só que você estraiga assim na mão aí Tutorial ensinando você a lavar roupa Você está fazendo errado Estou? Vem aqui Tente a sua mão Tente a sua mão Espera Olha galera Calma Calma Não vai Ela está para a frente e tudo Vai para lá Vai para lá Vai para lá Não 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 fica sentido Não dá A gente está levando a questão série aqui A gente coloca aqui Não, tá bom Você não sabe levar a roupa? Por que? Por que eu tenho que a perna assim? Por que? Vai É hoje Quer deixar eu ensinar não? Sai daí É um vídeo profissional, eu tô notando que comprou um vídeo profissional, né, nesse instrumento aqui, aí você vai pegar, oxi, que distância é essa, tô entendendo, tá todo corto aqui, vai pra frente, vai, fica aí, ô bandida do caralho, tá bom, vai, fica aí, com a mãozinha, toca voltante, eu tô falando alguém feio aí, velho, cremosinho, pelado, o Bruno diferente, não, mas é sério, gente, sério, sério, você é um pecado, mano, como é que você sabe, porque eu tô sentindo, uma pecadora, eu tô tentando buscar a luz e é pecado na minha frente, velho, eu sou a luz pra você, a luz no fim do túnel, entendeu, você aprendeu alguma coisa aqui já? Não, não acho que não. Não? Pera aí, que eu vou pegar alguém pra me ajudar, segura aí, meu Deus, não é hora isso não, segura aí, galera, chama lá o... Vai, pega quem? Ajuda. Ele não olha pra mim. Não olha, se olha, é pecado. Você acha? Não acho. Caraca, velho, Beto, tem que ficar assim, ó. Vai, chama alguém então Tem certeza? Você quer? Vai então, acho que você aprendeu um pouco Lavar roupa aqui, espero que você tenha aprendido Não sei, mas Espero que minha ajuda tenha sido útil Acrescentar mais umas coisas Não dá, mano, olha essa porra aqui, vai pra lá O que foi? Não dá Mano, aqui o teste do Teste de De frieza De frieza, o que você tá fazendo é frieza Você não tava fazendo o negócio direito Incorporar assim Tipo, profissional, como é que você vai lá na rua Não dá, mano É pegar aqui e tal, assim Não três dessa distância toda Você tá bem? Olha a distância aqui, gente Não entendi Você veio pra me ajudar ou não, cara? Tem que me ajudar, concorda, Beto? Tá fugindo dela? Que pecadora do caralho Fé, você tem que trabalhar O que você faria, Beto? Ajudavam, né? É, claro Agora Pecadora Ele tá fugindo Tô bem? Deixa eu ver um negócio Opa Vai pra lá Vê o que? O que você quer ver aqui? Deixa eu ver mais de perto, Beto Sério Quero ver se você trabalha Vamos lá A gente tá trabalhando Numa cena De um filme E tem que rolar um Sem se beijar Ele não consegue Agora Friendo Vai embora Olha isso aqui, Beto Vai ser o teste Vamos pegar o Joel Será que ele vai aguentar, Beto? Eu acho que não, Beto Chama ele lá Não tem problema nenhum, Beto Se fosse Caralho Lazarenta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legal им